Oi pessoal, bom dia! Vamos iniciar nossa aula daqui a pouco. Só que nós primeiro vamos lavar as mãos. Claro que eu já lavei com água e sabão e vocês devem fazer a mesma coisa. Agora eu vou passar o álcool em gel para iniciarmos a nossa aula de história. Não esqueçam, a aula de história. Abre lá na matéria de história para a gente começar a nossa aula. Primeiro, eu vou falar de família com vocês. Família, é claro, a família é muito importante para a gente, para a nossa vida e para a nossa sociedade também. Por quê? E nelas, no caso, as pessoas aprendem a conviver. Como, por exemplo, as famílias não são iguais. Nem todas as famílias têm pai e têm mãe. Ou tem família que tem. Tem criança que só tem. O pai e a mamãe. Ou a mamãe virou estrelinha. Ou a mamãe não convive com a mamãe em casa. Ou então, ao contrário. Tem criança que tem só a mamãe e não tem o papai. Ou o papai vive em outra casa. Ou o papai virou estrelinha. E não tem só isso. Também. Por quê? Tem crianças que vivem com a madrinha. Tem criança que vivem com a madrinha e o padrinho. Tem criança que vive com os tios. E crianças que vivem também com a avó. A maioria das crianças hoje em dia, das turmas que eu tenho, vocês sabem que eu dou aula para o primeiro e para o segundo ano, convivem com a avó. Que a mãe, ou a mãe mora em outra casa, ou a mãe virou estrelinha. E eu vou explicar para vocês como que funciona assim. Ah, como que eu vou saber que ele é meu avô? Como que eu vou saber que ela é minha avó? Então, o pai da sua mãe, ele é o seu avô. Porque ele é o pai da sua mãe. E o pai do seu pai, ele é o seu avô. E os irmãos dos seus tios. Vocês conseguem... Os irmãos não, dos seus tios não. Os irmãos dos seus pais. Vocês sabem o que eles são de vocês? Então, quem respondeu tio, está certo. E os filhos dos seus tios? Vocês sabem quem é? O que eles são de vocês? Quem respondeu prio, está certo. Então, os parentes também pertencem à nossa família. A nossa família não é só aquelas pessoas que convivem conosco na nossa casa. São também aquelas pessoas que convivem conosco no dia a dia e que vivem em casas diferentes. Ou até em bairros diferentes, ou até em cidades diferentes. Então, vou explicar para vocês agora sobre escola. Para vocês verem como a família é tão importante na nossa vida. Do nosso trabalho, quando a gente estiver adulto, a gente vai se tornar uma pessoa melhor na sociedade. Hoje em dia, com tudo o que está acontecendo, vocês estão vendo que a família está sendo importante. Por quê? Porque se vocês não tivessem uma família, como que vocês iam poder saber que agora a gente está dando aula online? Vocês são crianças, ainda não entendem direito sobre o que está acontecendo. E se não tivesse o papai, a mamãe, a vovó, o titio, a tia, a madrinha, vocês não iam saber que vocês teriam que pegar o celular, estar assistindo a esse vídeo, abrir o caderno, fazer o dever. Hoje vocês estariam do jeito que vocês queriam estar, brincando, mas não, não, não. Então, eu vou falar sobre a escola. A família e a escola, neste momento, tem que estar junto. A escola é o lugar onde nós, professores e vocês, crianças, aprendemos tudo. Eu aprendi quando eu era pequeno, tudo que eu estou passando para vocês hoje. E vocês vão acontecer a mesma coisa. Vocês estão vindo para a escola, aprendem as coisas, que vocês, quando estiverem adultos, vocês vão se tornar um profissional, um professor igual eu, ou um médico, com praticamente tudo que vocês aprenderam no período da escola. Então, aqui vocês aprendem a ler, a escrever, a fazer novos amigos. E, vamos lá, em toda escola tem um nome. Vocês sabem qual é o nome da escola que vocês estudam? Então, o nome da escola que vocês estudam é o Centro Educacional Sousa Adultos. Vou escrever aqui no quadro o nome da escola. Por quê? Na atividade de vocês, se vocês olharem aí em cima, é a família. A atividade da família, vocês vão ver lá em cima, que está escrito assim, ó, bem lá em cima. Ó, Centro Educacional Sousa Duclos. É grande, né? É o nome dessa escola, da nossa escola, né? Mas, com o tempo, vocês falam sempre, vocês vão conseguir gravar. Olha aqui, ó, a escola. A nossa escola ainda não é desse tamanho todo, mas, em breve, em nome de Jesus, vai ficar bem grandona, igual a essa daqui. E eu quero ter vocês aqui, é claro, né? Então, as escolas, existem alguns tipos de escola, acho que vocês sabem apenas de duas. Existe a escola particular. Qual é a escola particular? A escola que vocês estudam. Aqui, a nossa escola é particular, né? E outras escolas que algumas das outras crianças que estudam agora, hoje, atualmente, com a gente, também vieram de escolas particulares. Mas, também, tem as públicas. As públicas que algumas de vocês também vieram de uma escola pública. Que, por aqui, vocês encontram esses CEP, esses brisolões, né? Que a gente conhece hoje em dia. E tem, também, as escolas cooperativas, que são aquelas escolas que os pais cooperam para a evolução da escola. Como, por exemplo, aqui, nós temos o pai da Camila. O pai da Camila, ele vem e serve com alguns serviços aqui na escola. Ele conserta uma bica ou uma descarga do banheiro. E, assim, ele vai, ele está nos ajudando de uma forma positiva, que a escola evolua melhor. Igual o pai de um ex-aluno nosso, que acabou de vir hoje, colocar nosso bicicletário. Então, ele cooperou com uma evolução da escola. Beleza? Essa é a escola cooperativa. Então, pais cooperam para a evolução da escola. E tem as escolas, são as escolas, tem as escolas comunitárias, que são as escolas, essas escolas ONGs. Onde vocês vão fazer reforço escolar, atividade de balé, capoeira, esses lugares. Eu creio que tem, vocês conhecem algumas, que tem algumas por aqui. E tem alunos na minha sala, como a Dafne, que faz, é, essa aula, uma aula de balé. Isso que eu disse, ela falou, que faz lá, uma dessas ONGs, balé. Beleza? Então, gente, ó, não se esqueçam que lá em Família tem o texto, para vocês entenderem melhor. E tem, é, lá na de História também, aí aqui embaixo na de História, vocês têm aqui, ó, o exercício de completo. Tem que ler o texto, se não ler, Richard, se não ler, Dafne, se não ler, não vai conseguir responder a atividade. Tem que ler, Fernanda, tem que ler, se não ler, não vai conseguir completar o texto. Leia primeiro, tenta entender, depois vai para o completo, beleza? Então, gente, a nossa aula de História vai terminar por aqui, mas eu volto em outro vídeo, tá bom? Beijo!